A FLISME, Festa Literária de Santa Maria, é um projeto de extensão da UFSM, que nasceu da idealização de três professores, Gerson Verlang, Raquel Trentin e Enéas Tavares, preocupados em aproximar a universidade da comunidade em geral, especialmente de Santa Maria, e estimular o acesso livre e democrático à literatura e à discussão literária. Com três edições já realizadas, duas sediadas na Cooperativa de Estudantes de Santa Maria e esta virtual, a FLISME tem buscado apresentar uma programação heterogênea, abarcando tanto a divulgação de autores e obras contemporâneas, quanto a reflexão sobre clássicos, guardando lugar para a produção local, a regional e a nacional. Conta para isso com a contribuição de um conjunto de professores e alunos da UFSM, principalmente dos cursos de letras, de autores e de agentes culturais da cidade, bem como com a generosidade de escritores já mais renomados, que têm aceito colaborar com nossa festa, a despeito de restritas recompensas financeiras, justamente por entenderem os objetivos do projeto, que não têm o viés comercial característico de outras festas e feiras realizadas pelo Brasil afora. Na FLISME em casa, tivemos ainda a grata satisfação de contar com a colaboração de professores de outras universidades do país. A todos aqueles que, de alguma forma, têm contribuído com o nosso projeto, e ao já devoto público da FLISME, que ora se estende para outras cidades e estados brasileiros, nossos mais sinceros agradecimentos. Obrigado. 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 Obrigado.